Paixão, paixão pelas almas, o que são as almas para vocês? Você se esquece que elas têm o DNA, que elas são únicas, elas têm carne e osso como nós, elas têm uma alma distinta e imortal, que elas necessitam de um Salvador. Nós precisamos ter, Jesus se compadeceu, você não se compadece do estado da sua mãe, você não se compadece do seu pai, dos seus irmãos, dos seus vizinhos, dos seus colegas de trabalho. Quando você vai no terminal rodoviário e vê aquela multidão de aposentados, enfermos, adoentados, cultuando deuses pagãos, seu coração não sangra. A violência no Rio de Janeiro, a Cracolândia, milhares vendendo seus corpos na prostituição, morrendo de overdose de heroína, cocaína, crack, ingressando no mundo do homossexualismo, sem nenhuma pista, um resquício do Evangelho. Se não houver alguém para chorar por elas, se não houver alguém na noite gemendo e dizendo, Senhor, salva! Como elas irão ser salvas?